Agricultores familiares do Nordeste vão receber assistência técnica mesmo durante a pandemia. Uma parceria do governo brasileiro com o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura vai permitir a oferta de serviços de consultoria agrícola por mensagens de celular. A tecnologia já foi testada em oito países e deve começar a funcionar ainda neste ano aqui no Brasil. A ideia é que o agricultor familiar receba informações por meio de mensagens de celular duas vezes por semana. Com linguagem simples, ele terá acesso a dados meteorológicos, técnicas de plantio, manejo das culturas, informações sanitárias e do rendimento das colheitas. E eu gostaria de anunciar neste momento que tomamos a decisão de converter ao Brasil o primeiro país da América Latina a implementar o modelo de trabalho do PAD, Agricultura de Precisão para o Desenvolvimento. Já desenvolvido na Ásia e África e juntamente com o IICA implementarmos o projeto piloto no Nordeste brasileiro. E atuaremos em várias cadeias produtivas, como alvinocultura, caprinocultura e com certeza atingiremos 100 mil agricultores nesta fase piloto do PAD. E com o sucesso que teremos, queremos chegar a mais de um milhão de agricultores atendidos nesta região do nosso país. Em um prazo de dois anos, a assistência técnica e extensão rural deve chegar a cerca de 200 mil pequenos agricultores do Nordeste via mensagens de telefonia fixa e celular, inclusive utilizando a tecnologia 2G disponível em áreas remotas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.